Olá, meus nobres companheiros! Tudo bem com você? Companheiro? Ficou aparecendo o pessoal lá, né? Vamos de novo aqui, ó! Olá, meus nobres amigos! Fica bem melhor! Estamos por aqui ainda, hein? Quarto episódio, que eu espero que dure bastante! Mas para isso, me ajuda aí, né? Compartilha aí, comenta aí, ó! Clica nos treinos que tem que clicar aí embaixo aí! Compartilha com os amigos! Compartilha também com os inimigos! Não tem problema, tá tudo certo! E é o seguinte, vocês sabem que tem muita coisa subindo de preço por aí, mas aqui é diferente, porque afinal de contas, editor, coloca aqui bem bonitão para o pessoal ver! Estamos no Black Gazeta! Por apenas 8h25, por 12 meses, você acessa o melhor conteúdo do Brasil, que é da Gazeta do Pouco! Total acesso a todas as páginas, todas as matérias, vídeos que tem no nosso portal! Então vá lá, povo! Assina, faça esse investimento no seu conhecimento e roda a vinheta! Pois é, meu povo! Chegando no final do ano, né? Estamos aí em novembro já, já encaminhando para dezembro, já tem bola de natal para todo lado, arrasar a brisinha, o Papai Noel já está para chegar no shopping aí também, então nada melhor do que planejar as viagens aí, de final de ano, as férias, né? E aí vieram me dizer que as passagens aéreas aumentaram, e eu fiquei, não é possível? Você não viu isso não? Olha aí essa matéria aí, ó! Matéria aí da nossa queridíssima Gazeta do Povo, olha aí, ó! Passagens aéreas disparam em outubro e fazem a inflação subir pelo quarto mês seguido, não é possível! Mas já é o quarto mês seguido que a inflação sobe? Mas, pera aí! Como é que é calculada essa inflação, não é? Você pega aquele monte de produto lá e... Aí verifica se o produto subiu de preço ou se o produto caiu. Se o produto aí, os produtos lá, né, subiram de preço, a inflação quer dizer que subiu. Se os produtos caíram de preço, quer dizer que baixou. Então, eu tô meio confuso aqui, porque eu tô ouvindo dizer que os preços estão tudo caindo. Mas é o quarto mês já que a inflação sobe? Eu tô achando isso meio estranho, vocês não acham, não? Mas, assim, de certa forma, faz até um certo sentido essa questão da passagem aérea aí, né? Porque, olha só, se você for olhar uma matéria aqui do site do próprio presidente da República, maravilhoso, lá em 2022, olha o que tem nessa matéria aí, bota na tela aí, editor! Matéria aí, ó, de lula.com.br, o site aí, é bom pra você fazer uma pesquisa aí, as pesquisas maravilhosas aí, ó. Olha aí, entre aspas, o excelentíssimo agora presidente disse lá em 2022, ó, vamos voltar e o pobre vai andar de avião, diz o excelentíssimo presidente lá na USP. E aí, meu povo, agora fez sentido pra vocês, não fez? Não fez, não? Ó, vocês não entendem as coisas, eu tenho que explicar tudo. Bota a matéria de 2023 aí, pra ver se agora vocês entendem. Editor, põe na tela aí a matéria de 2023, agora o pessoal vai entender, não é possível? Matéria aqui de novo da nossa queridíssima caseira do povo, assina aí, meu povo. Olha aí, ó, presidente Luiz Inácio da Silva afirmou na sexta-feira, dia 25, que é pobre, mas não se considera frustrado por isso. Olha aí, ó, vocês ficam achando que as coisas é com vocês, é... Ele tava falando dele, voltar a viajar de avião, vários países maravilhosos aí, com a dona Janja, maravilhosa, não fica achando que é com vocês, ele tava falando dele, que ele viajar. Vocês têm um pensamento meio egoísta, né? E também tem aquela história do voo a Brasil, né? Aquele negócio das passagens aéreas lá, 200 reais, até agora esse programa não decolou, né? Uma piadinha sem graça essa aí, essa aí eu não... Quem escreveu isso aí? Não, não gostei não, não decolou, mas a piadinha é ruim. Mas ainda bem que nesse vaziozão de meu Deus, de tédio, jamais morreremos, né? Porque afinal de contas, disse que o assunto que mais bombou essa semana foi a dama lá do tráfego, né? A mulher que mexe com... mexe com Detran, né? Eu só não entendi qual o problema a mulher organizar o trânsito lá, desses tráve... Não é do tráfego não? Ah, é do tráfego? E o que que tem? Foi no Ministério da Justiça a mulher... Não é possível? Tem matéria aí? Põe na tela aí a matéria pra gente... Eu vou ler aqui, que não é possível um negócio desse. Põe na tela aí, por gentileza. Matéria de novo da Gazeta do Povo, olha aí, ó. Dama do tráfego recebida pelo Ministério da Justiça já visitou Boulos e Janones? Ué, mas aí, qual o problema de visitar aqui o Boulos e Janones? Eu não vejo problema nenhum. Afinal de contas, a mulher deve ter dado uma passada lá e assim... Só uma passadinha rápida, não foi? Foi lá uma vez, não... Sei lá, foi dar um oi e aí não voltou mais lá. E mesmo assim, quando passou lá, tinha na agenda lá, dizendo na reunião. Não tinha, não? Foi mais de uma vez e não estava na agenda. Aí vocês me complicam um pouco, né? Tem matéria disso aí também? Então vai lá, põe na tela aí que eu vou ler a matéria, então. Matéria na tela aí pra vocês, olha aí, ó. Luciane Barbosa Farias, conhecida como a Dama do Tráfico... Do tráfico, não é do tráfico, né? É verdade. Dama do tráfico amazonense, integrante da facção criminosa Comando Vermelho... Eita, do Comando Vermelho? Foi recebida duas vezes neste ano por assessores do ministro Flávio Dino no prédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. Conforme a apuração do jornal Estado de São Paulo, ela participou de duas... Ah, ela foi duas vezes, foi duas audiências. É, aí... Mas foi... Peraí. Ela foi duas vezes com dois secretários e dois diretores da pasta. Não foi qualquer pessoa que recebeu lá. Vamos lá, segue aqui. No curto período de três meses. Embora seu nome não conste das agendas oficiais. É, aí... Aí me quebrou aqui um pouquinho, né? Aí você também não me ajuda, né? Mas, assim, fica melhor dama do tráfego mesmo, né? Do que do tráfego. Afinal de contas, ela consegue um tráfego maravilhoso dentro do Ministério da Justiça. Porque era pra ter acesso... Não foi ela que conseguiu esse acesso, não? Pô, mas toda hora uma surpresa nesse trem aqui. Quem foi que deu acesso pra essa mulher lá? Ah, foi a ex-deputada lá, a Janira. Pessoal. Você vai dizer que tem matéria disso aí também? Não é possível. Ela... Tá bom. Coloca a matéria na tela aí. Eu leio, eu leio. Tem problema. Coloca aí na tela que eu vou ler. A matéria que mandaram aqui diz o seguinte. Quem é Janira Rocha? A advogada que abriu as portas do Ministério da Justiça para o Comando Vermelho. Uai! A advogada responsável por levar a Dama do Tráfico Amazonense em uma reunião com assessores do Flávio Dino recebeu pagamentos do Comando Vermelho e foi deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSOL. Rapaz, eu vou te falar. Essas histórias aqui estão meio complicadas, né? Porque tá parecendo coisa de guardanapo. Guardanapo, você puxa um, vem dois. Puxa dois, vem três. Eu não sei não. Deixa a história falar. Isso aí vai ter uma explicação. Já, já aparece a explicação. Fica tranquilo. O que eu posso dizer que não vai longe demais é essa promoção do Black Gazeta. Se você não aproveitar aí, 8,25 por mês durante 12 meses. Gente, por favor, né? E hoje eu tenho um recado especial do nosso queridíssimo Rodrigo Constantino. Custa, dá um recado pro pessoal aí sobre o Black Gazeta e forte abraço. Pessoal, a hora agora é de manter a pressão. Com opinião independente, debate de ideias, fiscalização. E uma forma de fazer isso é assinando e apoiando a Gazeta do Povo. É o melhor jornal do Brasil. De longe. Não tem comparação. Agora é o mês da Black Friday. E você vai ganhar mais de 200 reais de bônus. Isso mesmo, 200 reais. Você vai entrar na oferta, fazer um cadastro rápido e pagar só 8 reais e 25 centavos por mês no primeiro ano inteiro. e terá acesso a todos os conteúdos exclusivos, incluindo as minhas colunas diárias da Cristina Grêmio, do Guso, do Lacombe, entre tantos outros. Faça as contas. Dá menos de 100 reais por um ano de Gazeta do Povo. A Gazeta não desistiu de construir um país melhor. Eu tenho certeza de que você também não jogou a toalha. Assine já. A-ha! 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 A-ha!